Dá certo não, tá vendo? Luiz Campos, falando sobre Jesus, ele disse, Jesus Cristo é muito bom, isso eu conheço de fato. A gente bota um roçado, ele ajuda a dar o trato, mas só ajuda de longe, não arranca o pé de mato. Meu Deus do céu! Mas Jesus deu risada lá no céu, tá vendo? Luiz Campos. Mas, aqui, em misericórdia atual Itaporanga, aqui no estado da Paraíba, o prefeito de uma campanha política chamou o Freitanião para fazer o sermão durante esses dias, e no sétimo dia, a procissão, porque isso era costumeiro, nós sabemos disso muito bem, que Freitanião foi, atendeu o pedido. No sétimo dia, no dia de domingo, no dia da procissão, o prefeito municipal de Itaporanga botou dois cantadores locais no palco para cantar para a Freitanião na hora da procissão dos passantes. Reparei só. Aí, quando a procissão apontou, o prefeito de Itaporanga falou, pode começar que a procissão já ganhou. Aí, um deles disse, começa tudo, sempre a noite, não começa tudo, não começa tudo, não foi que ele me chamou, mas começa tudo, porque eu não sei o nome do homem. Reparei só. Não sabia que era Freitanião. Aí, o prefeito disse, a procissão vai passar e você não canta. Aí, o dele disse, não, eu vou cantar. E aqui, o cantador sou eu, se eu não cantar, ele não canta, é que ele não sabe nada. Como é o nome do homem, tá de poder novo. O prefeito disse, Freitanião. Ele entendeu, o velho Damião. Reparei o que ele fez. Lá vem o velho Damião, falando não sei com quem. Tem 98 anos, falta 14, tá 100. Hoje não joga mais bola, mas não pratica a viola, nunca perdeu pra mim. O prefeito disse, pra fora, meus capos. Camarada, não sabe o que era Freitanião, minha gente. Obrigado, minha gente. Agora, eu vou dizer um dos meus poemas. Eu escolhi pra noite de hoje, o... Escolhi pra noite de hoje, o poema intitulado O Filósofo Zé Gogó. Já tá dizendo que é, né? O Filósofo Zé Gogó. Presta atenção. E todos nós temos um pouco de que ser. Eu quero dedicar a todos nós, todos os presentes e ausentes que não puderam ouvir. Eu disse... O Filósofo Zé Gogó. Eu disse... Zé Gogó foi um caboclo da nossa comunidade. Não tinha estudo nenhum, mas tinha ingeniosidade. Quem ouvia Zé falar, parava pra perguntar qual o seu grau de cultura. E Zé dizia... Nenhum. Eu sou um capas giri num fio de boa ventura. Era do Rio Grande do Norte. Uma palavra bonita, quando alguém pronunciava, ele a tomava pra si. E o que significava pra ele, era indiferente. Por exemplo... Inadimplente. Quando ele ouviu, adotou. E do semana, entrou mês, até que uma certa vez, ele dela precisou. Quando um banco do governo abriu pra financiar o custeio de quem tinha uma roça pra plantar, Zé Gogó apareceu. Na segunda se inscreveu. E logo na quinta-feira, quando o banco o convidou, ouçam o que ele falou para o chefe da carteira. Eu vim aqui só dizer pro senhor doutor gerente, que tá fazendo um negócio com um velho inadimplente, que só gosta do que é senhor. Quando o gerente entendeu as palavras que ouviu, ficou vermelho, tossiu, e disse assim, Cidadão, acabaram de informar que dinheiro pra emprestar nesse banco tem mais não. Também souberam, né? Depois dessa, Zé Gogó largou o cabo da enxada, porque viu que aquela vida não lhe levaria nada. Um dia ele disse, eu vou. Seu minhoca melou, que apareceu no Cedão. Tá certo, eu não sei. Mas, Paulo, vou vender, só precisa a vocação. Botou dentro de uma mala uma cobra desdentada. Fabricou, não sei com quem, umas latas de pomada. Chegou no meio da feira, espalhou numa esteira e gritou, Chegue pra junto, meu inadimplente povo. Que eu trouxe um produto novo que a levanta em pé defunto. Essa beijinha, meu povo, é a banha do peixe boio. Pura caroço e treistó que dá na beira do olho. Esse peixe só se encronta na lagoa dos tamoio. É o animal mamífrico, que só anda de comboio. E na hora que tá com fome, ele mama que nem o homem dos olhos fica zanoio. Foi, não é que Zé Gogó vendeu tudo que levou? E a partir daquela data, nunca mais abandonou a profissão que escolheu. O meio o reconheceu e por ele foi respeitado. Até vermelho pra luto, este genial matuto, vendeu o dia de finado. Era um cano. Gostava de ouvir o padre na hora da homilia. Ajudava nas campanhas que a igreja refrevia. Os livros do evangelho, testamentos novo e velho. É a ilustria na memória. Da origem de Adão, a última carta de João conhecia toda a história. E a bíblia de Zé Gogó era igual a todas elas. Mas o que nela ele lia, alguém jamais leu na fé. Da história original, somente o tema era igual na sua filosofia. E nos vários discursos seus, trocava Jesus por Deus e o povo nem percebia. Um dia no Iguatum, numa festa de Mourão, Zé Gogó encheu o tempo de cachaça com o irmão. Juntou-se com o Chico Flor, outro doido, louco tão da festa da vaguejada. E daqui a pouco está Zé explicando como é que tem essa bíblia sagrada. Presta atenção. No tempo que Deus andava, solto com o nome do mundo, com uma gota de ticílabo, ensinando os vagabundos, além do santo evangelho, se arrancharam num velho que não tinha o que comer. O pobre do vento de morte só tinha água no pote pra quem quisesse beber. Deus disse que morte é, nós vamos morrer de fome. Ora, Jesus morreu de fome. Pedro vai ver umas pedras, senão hoje ninguém cumpre. São Pedro saiu as pedras, deixou um saco de pedra, trouxe e derrubou no chão. Deus abriu o par de queixo e fez o saco de cheixo, arrumou o meu pão. Comeram, encheram a barriga e mediam a hora, beberam a água do velho, correram, foram-se embora e nem querem muito obrigado. O velho ficou danado de raiva daquele povo. Mas diz, tem nada não, não me querem nem o pão, o que dizem de novo? São Pedro disse, senhor, aqui em Riva do Chão, ninguém nunca viu ninguém fazer pedra virar pão. Nós tamo tudo com medo. Deus diz, não tem segredo, todo o pedra é pedra, pedra. E por tudo é que a pedra cheia, já deve eu faço ideia de novo. E até em Riva do Chão, se eu quiser, faço igreja. Quando os estudantes ouviam aquele palavreado, começaram a mangue a dele por estar falando errado. Zé Galvaldinho, gente, tocha junto aí, eu sei tudo que vai ver com a tua conta do recado, quer ver? Venha pro meu lado discutir o português. Eu sei o tanto que às vezes eu penso que nem tô vivo. Eu sou um velho inato e crente. Tudo comigo é do livro. Vocês tão bem melhor assim? Eu aprendi falar latim, já fui padre e indignia. Eu estudei, fiz um ano, filha, com uma pessoa devota. Rui, pai, bolsa, o pé de grossa, a maior que tem da varinha. Se um dia eu descobri, ah, que essa minha língua velha tá tendo atrevimento, ou sonhando com a ideia de assassinar a prenúncia, pode contar com a renúncia desse pecado na terra. E mande-me desgolar com um facão de cota sola, assim como é que desgola um assassino de guerra. E foi assim que Zé Govó, na nossa comunidade, viveu no riso da graça da sua exenuidade. Quando as palavras bonitas, e no sentimento e vidas, seu público vivenciou. Minha gente, o seu falar labrangeiro, era puro e verdadeiro, como o chão que ele criou. Vem, essa Mestre de Zé Govó. Todos nós temos um pouco de ser.